Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, continuando aí as aulas sobre o sistema esquelético, nós vamos falar sobre os ossos dos membros superiores. Eu já falei para vocês lá na aula sobre os ossos do esqueleto axial e apendicular, que nós temos os ossos que formam o símbolo do membro superior ou a cintura escapular e os ossos do membro superior propriamente dito. Lembrando que o símbolo do membro superior ou cintura escapular são os ossos aí que fazem essa ligação entre o esqueleto apendicular, no caso entre os ossos do membro superior e o esqueleto axial que vai estar aqui no eixo do corpo. Então fazem parte aí do símbolo do membro superior dois ossos, a escápula e a clavícula. A clavícula é o osso que está situado mais anteriormente, lembrando que a gente tem duas clavículas, uma de cada lado, essa aqui é a clavícula direita e ela é um osso longo que articula aqui na sua parte medial com o osso externo, com o manúbrio do osso externo e ela tem uma extremidade acromial aqui que articula com o acrômio, que é um acidente ósseo da escápula. A escápula, por sua vez, é um osso aqui mais posterior e é ela quem efetivamente vai articular com o osso do braço, que é o úmero. Então a escápula ela tem essa região aqui da cavidade glenóide, principalmente, que vai articular aqui com a cabeça do úmero, que é essa parte maior e mais arredondada do úmero. Então, já cantei a bola pra vocês, o osso que faz parte aqui da região do braço é o osso úmero, que é o maior osso aí do membro superior. Seguindo a lógica do membro inferior, proximalmente a gente tem um único osso, no membro inferior a gente tem o fêmur, como sendo o osso da coxa e na perna nós temos a tíbia e a fíbula. Aqui a gente segue a mesma lógica então. A parte mais proximal, que é o braço, contém apenas um osso, que é o úmero e a parte mais distal do membro, que é o antebraço, contém aí dois ossos então. Esses ossos são a una e o rádio, sendo que a una é o osso medial e o rádio é o osso lateral, lembrando aí que a gente tá levando em consideração a posição anatômica. Vou afastar aqui um pouquinho pra vocês conseguirem visualizar os termos de correlação. Então aqui como a gente não tem o resto do esqueleto, a gente pode usar o polegar de referência, na posição anatômica o polegar tá localizado lateralmente, então o osso que tá na direção do polegar é o rádio. O pessoal até brinca, fala que o rádio é o osso que tem a antena, se bem que esse paralelo aí não vai dar mais pra ser utilizado, porque hoje em dia quem que tem rádio com antena, não é verdade? Então o rádio é o osso lateral e aí se o rádio é o osso que tá aqui mais lateralmente, o osso que tá localizado medialmente é a una. A una a gente pode reparar, ela tem uma característica bem peculiar aqui na localização onde ela articula com o úmero. Então deixa eu esconder o úmero aqui, pra gente ver que onde ela articula com o úmero, ela tem um formato parecido aí com o de uma chave inglesa. Então o macete aí pra você conseguir localizar quando os ossos eles estiverem separados, a una proximamente ela vai ter esse formato aí parecido com o de uma chave inglesa, porque é onde ela vai articular com o osso úmero, enquanto o rádio ele não possui essa conformação. Bom, vamos dar uma olhadinha então nos ossos que fazem parte da mão agora, que são aí os ossos que estão em maior quantidade. Então aqui na mão, seguindo também a mesma lógica lá do pé, a gente tem um grupo de ossos aí mais proximais, que aqui são chamados de ossos do carpo, não confundam com os ossos dos pés, porque nos pés nós temos os ossos do tarso. Então aqui na mão nós temos os ossos do carpo, que são esses ossos localizados na região mais proximal da mão, ou alguns autores trazem aí como sendo a região do punho. Os ossos do carpo então, eles estão organizados em duas fileiras de quatro ossos em cada fileira, totalizando oito ossos do carpo. Cuidado quando vocês forem estudar os ossos do carpo, atentando para a vista, onde a literatura que vocês estão estudando, ela está mostrando. Porque o desenho pode estar mostrando ou a vista palmar ou a vista dorsal, então toma cuidado aí com a vista para vocês não confundirem o posicionamento dos ossos. Então aqui eu vou mostrar a vista palmar para vocês, porque fica um pouco mais fácil da gente visualizar todos os ossos do carpo. Então a gente tem aqui a fileira proximal, contendo quatro ossos. Vou começar aqui pelo osso mais lateral, que está na linha aí do polegar e do osso rádio. Então o primeiro osso que a gente vai ver é o osso escafoide. Então ele é um osso que faz parte aí da fileira proximal dos ossos do carpo e ele é o osso mais lateral dos quatro ossos da fileira proximal. Logo depois do escafoide nós temos o osso semilunar, porque ele tem um formatinho aí parecido com uma meia lua. Seguindo aí então de lateral para medial, depois do semilunar, nós temos o osso piramidal, por ter um formato aí levemente triangular. E por último, o osso mais medial da fileira proximal do carpo é o osso pisiforme, que é o menorzinho aqui dos ossos do carpo. Se eu não me engano, o nome pisiforme aí significa que ele tem o formato de uma ervilha. Então ele é um osso pequenininho e arredondado. Fileira proximal então, escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Vamos dar uma olhadinha agora na fileira distal dos ossos do carpo. Começando, seguindo a mesma lógica aí de lateral para medial, a gente tem o osso trapézio, seguido pelo osso trapezoide, depois a gente tem o osso captato e por último osso amato. Amato significa em forma de gancho, porque ele tem aqui uma região que tem um formato meio ganchoso. Então, fileira distal dos ossos do carpo, trapézio, como osso mais lateral, trapezoide, captato e amato. Bom, depois dos ossos do carpo, aqui na região da mão já, nós temos cinco ossos metacarpos. Lembrem que no pé nós tínhamos os metatarsos. Então, aqui na mão, nós temos cinco ossos metacarpos. E a contagem é da mesma maneira que a gente faz lá no pé. A gente começa com o metacarpo que articula aí com as falanges do polegar como sendo o primeiro metacarpo. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpo. Depois dos metacarpos, nós temos os ossos dos dedos, então, que são as falanges. Mais uma vez, seguindo o mesmo raciocínio das falanges dos pés. No polegar, nós temos apenas duas falanges. A falange proximal e a falange distal. No segundo, terceiro, quarto e quinto dedos, nós temos três falanges em cada um desses dedos. A falange proximal, que é a que está localizada mais próxima à raiz do membro, à origem do membro. A falange média e a falange distal, que é a que está mais longe à origem do membro. Mesma lógica para os outros dedos. Falange proximal, média distal, proximal, média distal e assim vai. Revisando, então, os ossos que fazem parte do síngulo do membro superior ou da cintura escapular são a clavícula e a escápula. No braço, nós temos um único osso, chamado úmero. Enquanto no antebraço, nós temos dois ossos. Um osso lateral, chamado rádio, e um osso medial, chamado ulna. Já nas mãos, nós temos duas fileiras de ossos pequenos aí no punho, chamados de ossos do carpo. Os ossos da fileira proximal do carpo são o escafoide, o semilunar, o piramidal e o pisiforme. Enquanto os ossos da fileira distal do carpo são o trapézio, o trapezoide, o capitato e o amato. Depois dos ossos do carpo, nós temos cinco metacarpos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpo. E os ossos dos dedos são as falanges, sendo que o polegar possui duas falanges, a falange proximal e a falange distal. Enquanto os outros dedos possuem três falanges, a falange proximal, a falange média e a falange distal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha aqui embaixo e se você tem interesse em assistir mais aulas de anatomia e fisiologia humana, seja bem-vindo para se inscrever aqui no canal e clica também no sininho para receber uma notificação todas as vezes que eu postar uma aula nova. Tô deixando aqui embaixo também os links para as minhas redes sociais e o endereço do site Anatomy Etc. para você ter acesso a conteúdos exclusivos. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula!